O ouro de Rafaela Silva no judô é, claro, uma maravilhosa história de sacrifício e de superação individual de quem lutou de verdade para escapar da miséria. Nem em filme se tem um final tão perfeito e verdadeiro. Mas é uma vitória com significado bem mais abrangente. Rafaela é o triunfo da vontade de vencer circunstâncias que o poder público não foi capaz sequer de remediar. A Rafaela foi descoberta, promovida e cuidada por cidadãos de uma entidade não governamental. Eu sou a Rafaela Silva, atleta do judô, campeã mundial. E eu estarei apoiando a Dilma, porque ela incentivou bastante o apoio dos nossos atletas. A gente tem um plano medalha, o bolsa-pódio. Então, para mim, para os meus companheiros de treino, ela está fazendo muita diferença para a gente buscar nossos sonhos. A Rafaela Silva, atleta do judô, campeã mundial.